E aí E aí E aí E aí E aí Olha, e até mostraram umas coisas que eu posso melhorar no próximo vídeo. Por tritão, viu? Eu me senti até artista de televisão me vendo na fita. É, hoje a escola está muito diferente. É, ainda bem, não acham? Ficou bem melhor. Vou ter no meu tempo. Não tinha nada disso. Aaaaaah 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 Aaaaaah